Boa noite, pessoal! Estamos aqui com o programa Cristal Cósmico, de volta agora com vocês. Estamos aqui com a Patrícia, com essa frequência, com o Caio, com a frequência, com a minha. Tá dando um negócio aqui dos 220, mas... Tá. Isso é pura energia. E essa energia é pra vocês, pra gente entrar dentro dos seus lares, dentro da sua casa. Você que tá escutando a gente dentro dos hospitais, dentro dos presídios, aonde você estiver, saiba que essa frequência nós estamos enviando de luz pra você. Tudo isso que está acontecendo foi porque a gente veio aqui pra passar essa energia de amor, não é verdade, Patrícia? Com certeza, né? Então, as pessoas que não gostam, fica aquela energia negativa, mas negativa que não pega, é só o positivo. Não, não é. Aqui não tem jeito, não. E fala um pouco de você agora, Patrícia. Agora vai. Já foi. Nem sempre eu trabalhei nessa área, né? Na verdade, eu estou nessa área há quase sete anos. E antes eu era uma jornalista, ok, trabalhando com isso, mas não era feliz. A verdade é essa. Faltava algo, algo não fechava, não completava. E aí, eu me reencontrei nesse lado terapêutico. E como foi esse encontro, como foi a família, que você estava falando nos bastidores, e no, como se diz, a gente fez aí os bastidores rapidinho, com a família sua? Mãe, pai, avó? Então, eu acredito que tenha muito a ver com a árvore genealógica. Não tem como, né? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Mulheres espiritualizadas e sempre trabalhando em algo relacionado a isso. Meu pai, não. Foi uma pessoa muito cética, mas a minha mãe, sim, e principalmente a minha avó. A grande, a grande influência da minha vida em todo esse lado de cura, esse lado de tentar fazer algo por outra pessoa veio dela, que era uma benzedeira maravilhosa. Que isso vem de geração, né? Porque você também benzia, né? Sim, adolescência benzia. Depois eu desviei, né? Enfim, hoje trabalho com um monte de coisa, menos com isso. Mas, na minha adolescência, muito. Ela me ensinou tudo sobre isso. Gente, estou aqui até escutando aqui para ver como que está saindo tudo. E como você descobriu a mesa quântica estelar? Como que apareceu o Rodrigo? Conta tudo aqui. Essa é a história mais legal. Então, nessa época, quase sete, seis anos, vamos colocar assim, eu fazia um curso de magia cabalística. Foi onde eu comecei a retornar para esse meio espiritualista. E tinha algumas iniciações. Eu estava na iniciação do fogo e ar em Minas, onde a gente faz isso. E foi quando eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo tinha acabado de lançar a mesa quântica estelar. E ele estava lá com a mesa e, uma hora, um determinado momento, a gente estava conversando e ele fez a mesa para mim. Certo. E algumas coisas que ele me falou, eu lembro muito bem até hoje. Uma delas foi que a minha vida realmente teria sentido, as coisas começariam a acontecer, teria uma abertura de caminhos muito grande a partir do momento que eu trabalhasse com a espiritualidade, e trabalhasse como uma terapeuta holística, olhando para tudo. E naquela época, naqueles dias, eu me lembro que eu falei, será? Não sei se eu sinto isso, não sei se isso realmente cabe comigo. Mas a gente voltou para São Paulo e, depois de dez dias, eu estava fazendo curso com ele, para entender o que era isso. E não saí mais. Tá aí. Depois disso, enfim, operadora de mesa, professora e outras mesas, radiestesia e não saí mais desse caminho. Mas, como que foi a sua família para aceitar tudo isso? Como começou tudo isso? Porque tem muita gente passando por isso hoje e está perdido, sem saber um caminho. Olha, eu acho que não é nem perdido. O que eu percebo muito de todos os meus alunos, grande parte deles, é aquela sensação de eu não posso largar o que eu tenho para buscar o meu caminho enquanto terapeuta. Entendi. E algo que eu sempre coloco para eles, que ou vem por amor ou vem pela dor. No meu caso, eu busquei esse caminho novamente porque eu tive uma doença grave. E eu entendia que a minha cura, ela era total, não era só esse corpo. Entendi. Mas, eu percebo que muitas pessoas oscilam muito. Eu vou, eu não vou, fazem 500 cursos e não conseguem executar por medo de largarem a estabilidade que existe. Entendi. E, na verdade, a coisa só acontece, só deslancha na nossa vida quando a gente abre mão do que tem e busca o que nos faz feliz. Mas, quando foi que você descobriu que você tinha esse dom da evidência? Quando foi que você descobriu que essa frequência, às vezes, poderia beneficiar, não só atrapalhar? Eu acredito que começou quando eu fui tratada. Ali eu senti um impacto tão grande que eu percebi que estava tudo bagunçado e tudo errado, que eu tinha que mudar tudo. E eu comecei a atender primeiro sem entender direito o que estava acontecendo e eu conversava com as pessoas, eu trazia algumas informações para essas pessoas e elas olhavam para mim e diziam assim, como é que você sabe disso? Isso está fazendo todo sentido. E a evolução veio daí, de conseguir trazer para as pessoas que estão na minha frente, nem que seja por um sorriso, por um abraço, por um momento de felicidade e leveza, trazer um pouquinho mais de autoconhecimento. Eu acredito que a chave esteja exatamente aí. Autoconhecimento para conseguir trazer a cura, entre tantas outras coisas. Essa cura sua, além das mesas, além de tudo, porque você é, vamos dizer, que nem quando eu fiz Jurei, a gente para aqui e está procurando de Mestre Sam. Você não te falei o que eu fiz, né? Você sabe que tem altar na minha casa, meu marido é nesse, tem altar, opa, e eu atendo ali. É maravilhoso. Então, que você fica lá parada, esse dom vem de família? Esse dom da cura com as mãos? Ah, vem, né? Vem, minha avó. Ela era uma benzedeira, eu falo que macumbeira, curandeira, de uma espiritualidade muito grande. E poucas pessoas conseguiam entender esse lado. Eu ia para a casa dela nas férias, adolescente, e meu pai ficava horrorizado. Ele, mas por que você quer ir para lá? Por que você não faz uma outra coisa? Você não vai viajar com seus amigos? Eu falava, não, eu vou lá para a casa da minha avó. Porque ali eu me divirto muito mais. Mas você tem alguma coisa assim que você trabalha também com números, numerologia, alguma coisa? Você sabe que não, tá? Não trabalho com numerologia ainda, é algo que eu estou começando a estudar, mas ainda não. É, porque, pessoal, enquanto não passou de 21 e 30, isso aqui não foi. Então, tudo tem um porquê. Por exemplo, agora, deu lá 25, 27, né? Sim. Esse ano, né, a gente está aí com 7, com 9, bem forte aí, né? O 7 trazendo a espiritualidade para a pessoa, trazendo a vontade de viver, né? O 9 mostrando que ela pode ter uma segunda chance. O 1 dizendo que ela é a primeira. O 2, a segunda chance. O 0, a gente nem conta. Não conta. E ano que vem que é ano 4, hein? Isso. É, que está aí, né? É, que está aí, né? Já enxangou o ano que vem, já está mais ou menos certo isso, né? Sim. E você, hoje, você segue alguma religião? O que você trabalha hoje? Olha... Eu sei que eu estou entrando no seu... Não, eu tenho um amor, uma conexão muito grande com as religiões de matriz africana. Certo. Eu gosto demais de toda essa mitologia yorubá, eu me identifico muito com essa religião, mas se você falar para mim, Tati, você frequenta algum lugar? Não. Certo. Não frequento, eu tenho pessoas que cuidam, o Rodrigo é um deles, né? Que cuida de mim nessa parte espiritual, e existe uma identificação muito grande com tudo isso. Mas se você me perguntar qual a sua religião hoje, a minha religião é espiritualista. São vários arquétipos, eu me identifico com muitas coisas em cima disso, e a religião principal é a nossa fé. E eu tenho uma fé muito grande na espiritualidade, em toda a equipe espiritual que me acompanha, em toda a proteção, em toda ajuda, todo auxílio, e não é religião. Isso está aqui independente de qualquer religião. As frequências se conversam no tempo todo. Se fosse para você lembrar do seu primeiro paciente, o que você teria para falar? Eu me lembro da minha primeira paciente. Que foi você, como foi? Te peguei, né? Eu era teimosa pra caramba, ainda sou, tá? Mas eu era tão teimosa que... Eu demorei muito pra aceitar, eu demorei, tá? Muito pra aceitar esse lado. Que eu dizia assim, não, eu tô fazendo igual a minha avó. E será que eu preciso fazer isso mesmo? Isso tem que acontecer na minha vida? Não. Eu vou largar a estabilidade que eu tenho, eu vou largar tudo que eu tenho pra fazer isso. E agora? E isso foi algo que mexeu demais comigo. Mas quando eu tive a minha cura, quando eu consegui entender que não era físico, era muito mais do que isso. Era uma cura espiritual que eu precisava voltar pro meu caminho. Eu entendi que eu podia estender isso pra outras pessoas. Certo. E quando você teve o sonho, que foi uma projeção, de oito vidas atrás, que você começou a lembrar da época que você foi parteira, da época que você veio agora de, vamos dizer, de três vidas atrás, inclusive mesmo quando você morou em alguns outros planetas, você sempre tratava com criança. Criança, lógico, foi homem algumas vezes, mas a maioria das vezes você sempre estava envolvida com criança, você sempre estava envolvida com mulheres, entendeu? E sempre assim, briguenta, teimosa, né? Mas assim, pra parte da cura, porque você passava pra pessoa, você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas você não era que nem hoje, né? Você é uma terapeuta, mas calma, você sabe explicar pra pessoa. Mas naquela época era diferente, né? Era pura intuição. Não tinha a racionalização, não tinha uma consciência, era algo muito instintivo, até primitivo, eu diria. Mas posso contar como é que começou esse trabalho agora? Pode, pode. Inclusive, você pode começar a contar como que começou esse trabalho antes, quando você vivia nas vidas passadas, na época dos rituais que você foi aprendendo de lá e relembrando, e começou a trabalhar com esse trabalho. Que horror! Bom, eu não tenho uma lembrança muito clara, tá? Eu trago algumas coisas e, na verdade, eu tô começando a despertar pra essas vidas anteriores, quando eu comecei esse trabalho agora. Ó, gente, eu não sei de nada, aqui tô só... É verdade. Então, eu tenho, sim, algumas visões muito grandes em alguns templos, e eu não fui uma pessoa boazinha, não. Eu tive alguns retornos... Esquece a parte que você foi queimada. Mas, antes disso, eu tive alguns retornos que não foram muito agradáveis e, enfim, trabalhando em alguns templos e, vamos dizer assim, judiando grandemente de mulheres, de crianças, e eu tenho a lembrança disso. Tenho lembrança também de um outro momento, quando eu tento a regeneração disso. E foi muito dolorida esse... dolorida esse acordar, né? De algo que eu vivi lá atrás, de toda a dor, de todo o desequilíbrio que eu causei, e tendo que mudar isso como uma missão. É, você vê essa missão que você tem agora, que é uma missão linda, que é, por exemplo, não admitir mais as mulheres sofrerem, não admitir mais as crianças sofrerem, não admitir mais os homens sofrerem, porque também tem a parte dos homens, né? Sim, sim. Porque é fácil a gente jogar a culpa no marido, né? É fácil a gente jogar a culpa no filho, né? Só que agora, você trabalhando com essa missão, essa guerra que, gente, é um trabalho muito bonito dos abortados, né? Sim, sim. É o trabalho mais bonito que eu faço. Me conta como começou. Então, começou há mais ou menos uns três anos, eu tive uma série de repetições de mulheres que passavam em atendimento comigo e elas entravam na minha casa, eu atendo em casa, não, no escritório, e eu olhava pra elas, subindo a escada da minha casa, eu via uma criança junto. E eu não conseguia entender o que era aquilo. Certo. Só que era uma repetição. Toda hora isso acontecia e durante os atendimentos, essas mulheres olhavam pra mim em um determinado momento e diziam assim, eu sofri um aborto, eu tive um aborto, como é que você pode me ajudar em relação a isso? Porque eu carrego, eu não consigo me desvencilhar dessa energia, é algo muito dolorido e eu preciso resolver. E chegou um momento em que eu disse assim, não dá mais, a gente precisa começar a trabalhar com isso. E eu comecei a conversar com o Rodrigo de que forma que isso seria feito e aí ele me apresentou todo o projeto que já existia de fazer o encaminhamento desses abortados, porque era algo que ele não conseguia fazer, ele não conseguia lidar com isso e não consegue até hoje. Todo curso que eu dou, toda palestra que eu dou referente a abortados, ele se afasta, porque é algo que machuca demais ele, ele tem a lembrança das vezes em que ele foi abortado e isso é algo que mexe demais com ele, ele não consegue lidar. Então ele dizia assim pra mim, tá aqui. A estrutura tá aqui. Você desenvolve e você finaliza, você fala sobre isso e começa esse trabalho. Tá. Fala um pouco sobre os abortados, pro pessoal entender o que é abortado. Gente, não é bem isso que vocês estão imaginando, ela vai te explicar certinho. Olha, quando a gente fala em abortados, nós estamos lidando com obsessores. Certo. E independente de ser um espírito que não conseguiu cumprir o seu período aqui na Terra porque houve um aborto provocado ou um aborto espontâneo, ele entende esse processo como algo que machucou demais e retorna, permanece ali naquela família como um obsessor familiar e é um dos obsessores mais sérios que a gente lida. É, porque cada abortado, ele traz os dez obsessores junto com ele, né? Sim. Que é os companheiros, né? E não só isso, imagina. Você fala sempre a mim, mas Patrícia, num aborto natural e espontâneo, como é que funciona isso? Porque a mãe não tem responsabilidade nenhuma. É algo que acontece naturalmente. É, entre aspas. A visão espiritualista disso, de todo esse assunto, nos diz que a conexão do espírito, né? Juntamente ali com o feto, quando ele começa a diminuir de tamanho, começa a entrar no útero materno e por volta de 72 horas após a concepção. E naquele momento ele começa a ter lembranças muito fortes de tudo que aconteceram nas vidas anteriores. Sim. E ele entende que aquela família machucou demais, que eles tiveram sérios problemas. A gente sabe que todo relacionamento familiar é cármico, não tem jeito. E através dessa situação que ele não suporta, porque ele imagina que isso pode acontecer novamente, ele desiste da encarnação. E é quando ocorre um aborto natural. Só que por mais que ele tenha desistido, ele culpa pai, mãe, família que existe ali por tudo que aconteceu no passado. Só que, uma pergunta pra você, isso também vem, porque ele vem naquela família, né? Porque, por exemplo, a gente vai trabalhar com o bisavô, na época do bisavô, por exemplo, eles não entendiam, por exemplo, a mulher que tinha um sangramento, ela ia até o banheiro e às vezes ela nem sabia que estava grávida. Sim, sim. Então isso vem acompanhando a família... Há muito tempo. Ainda mais antigamente, que as mulheres tinham 10 filhos, 9, enfim, era uma quantidade muito grande e no meio de todas essas, enfim, de toda a gravidez que acontecia, eventualmente tinham abortos. E naquela época era tratado como algo natural, como algo que realmente acontecia e não precisava de uma preocupação maior. Mas hoje em dia a gente consegue entrar na visão espiritualista disso. Sim. E é muito importante, porque a partir do momento que a gente consegue trabalhar com esse abortado e o encaminhamento na mesa é isso, é levar luz, levar entendimento através de toda uma equipe espiritual que se faz presente. Mas veja bem, em vidas passadas também, tinha muitas pessoas que não batizavam um filho, às vezes, com certas idades. Na verdade, ele era um pagão, né? Que eles falavam, né? Sim. E ele também se considera um obsessor, dependendo da ocasião. Sim, sim. Se considera. Inclusive, a primeira coisa que a gente faz no encaminhamento de abortado é batizar essa criança. Sim. Tem que batizar, tem que incluir. Encaminhamento nada mais é do que incluir. Incluir na família. Dar o devido lugar, a devida presença a essa criança. Porque, normalmente, quando ocorre um aborto, é velado. A mãe faz questão de esquecer o que aconteceu. Certo. E hoje tudo acontece na parte eletrônica, né? Uhum. E, dessa forma, a mãe, ela encontra um alívio muito grande. Quando a gente batiza essa criança, quando a gente traz essa criança para o núcleo familiar, a gente consegue, de uma maneira harmoniosa, às vezes nem tanto, né? Começar a cortar os laços e fazer esse trabalho de encaminhamento. É, esse encaminhamento, inclusive, mãe Kuanin, né? Que é uma das madrinhas, né? Com certeza. Maravilhosa. Ela atua junto. Sim. É uma equipe espiritual. A gente trabalha com uma colônia espiritual que se chama Olhos Brilhantes. Certo. E essa colônia, a mentora dela se chama... Você sabe o nome dele? Tô tranquilo. Ela, a Alcione, ela é a mentora desse trabalho e ela tem um resgate tão bonito em todas essas crianças que eu tenho o privilégio e a emoção de fazer parte disso e poder sentir a presença dela e todos os amparadores dessa colônia quando eu começo a fazer o encaminhamento. Mas eu tenho uma história sobre os abortados. Desculpa, Teta... Claro. Que na Segunda Guerra Mundial, eles usavam muito os animais para fazer rituais, para ganhar guerras na época de Hitler. É, às vezes, para ganhar... Então, tudo para ganhar. E eles usavam baleias, que era maior. E eles começaram a descobrir que os fetos, eles davam resultados bem maiores do que uma baleia. Tudo veio daí, né? Também. Tem um lado energético, porque, na verdade, a Segunda Guerra Mundial, ela foi um... Algo tão traumático para a nossa malha energética da Terra, teve o Holocausto, mais de 6 milhões de pessoas mortas, teve Sociedade Thule, criada pelo nazismo e Himmler, todas as pessoas ali envolvidas justamente para poder estudar e fazer todo tipo de pesquisa e tortura com seres humanos, animais, fetos, enfim. Olha, tem uma coisa muito incrível que eu acho que deve acontecer com você também, a pessoa que fala sozinha, né? A pessoa que fala sozinha, normalmente, ela teve, no nascimento dela, era para ter nascido gêmeos. Sim. Aí, de repente, não nasceu um. Então, ela normalmente tem uma irmã, inclusive um amiguinho virtual, que tem muitos que tem assim, que coloca até nome. Sim. Que é aonde também a gente tem que encaminhar, tem que procurar uma família, né? Para colocar nas colônias, colocar nas naves, né? Exatamente. Para conseguir encaminhar e diretamente com o Comando Santos Meral. E, ao mesmo tempo, o duro é você convencer a pessoa que aquele amiguinho virtual, ele tem que deixar de lado, né? Porque vira uma simbiose. Sim. Não tem, como nós, né? Com os nossos amiguinhos virtuais, obsessores, vira uma simbiose e é algo, muitas vezes, traumático da gente desvencilhar, tá? Não adianta, porque vira uma simbiose tão grande que a gente acaba fazendo aquilo de muleta. E é difícil cortar isso. Você sabe que você falando isso me lembrou uma coisa. Às vezes, quando eu benzo aqui com o meu preto velho, eu falo para ele, por que você está encurvado? Aí, ele fala para mim, meu filho, eu tenho um problema nas pernas, eu falo isso aí, tinha seu corpo, seu espírito não tem, você não precisa estar desse jeito. Pode ficar de pé aqui, pode... Aí, mais ou menos isso, né? Sim. Então, fica aquele... É isso, fica a energia, não tem jeito. E, olha, eu já tive tantas experiências magníficas com esse encaminhamento de abortado. E emocionantes também, eu começo a falar, né? Vem aqui. Porque é um trabalho de tanto amor, de tanta luz, a minha sala que eu trabalho, ela fica perfumada quando eu começo. Sim. É um plus de amor, é algo tão forte que no começo eu tinha dificuldade de lidar. Você não consegue entender tanto amor assim. A gente não consegue... Eu entendo muito, porque eu também trabalho com os abortados, né? Mas no começo eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, eu não consigo... Dói, é tanto que chega a machucar, porque a gente não tem vibração, eu pelo menos não tinha nenhuma, né? Para conseguir acompanhar essa frequência. Mas hoje em dia, depois de tantas mulheres que se aproximaram de mim com o mesmo problema, pedindo ajuda, é o trabalho mais magnífico, mais bonito que eu tive a oportunidade de tocar. Foi isso. Olha, mas eu vi um pouco do seu trabalho, eu posso ser doido assim, fazer umas perguntas meio loucas de repente, mas eu senti que você tem um amor muito mais forte do que pela criança, do que pelo amor. Do que pelo amor de uma mãe, de um pai. Sim. Porque você pega um bichinho de quatro patas, que é um amor verdadeiro, que ele não vai te deixar... Na hora que você chega brava, às vezes você chuta, vai para lá, vai para cá, mas ele nunca deixa você de lado. Sim, sim. Porque você trabalha com os pets, né? Sim, também. Que é uma energia também, né? Que às vezes aquela pessoa que também está chegando perto de você com o abortado também, ela tem a energia também do animal que ela está. Porque ela chega em você e fala, olha, eu não sei o que acontece com o meu gato. Que às vezes ele parece que vê alguém do meu lado e ele fica parado. O meu cachorro late para mim, sendo que ele está comigo há dez anos. Porque a visão dele, né? O cristal que ele carrega... Sim, é muito maior do que a nossa, sem dúvida. E o trabalho da mesa pet é diretamente com os cilianos. Então eu lido com os felinos, com os cetáceos, golfinhos, baleias, enfim. E você sabe que essa mesa atua também em mulheres grávidas? É a mesma frequência. A gente não pode tratar nada além de animal ou mulher grávida nessa mesa. Entendi. E é claro que o animal é o reflexo do dono, do ambiente onde ele vive. E a hora que a gente arruma aquilo, a gente consegue resolver os problemas dos animais. Seja de comportamento, seja de saúde mesmo, física. Tudo se harmoniza. Ele deixa de ser o receptor energético e passa a ser emissor de uma energia positiva. Certo. Eu trabalho com os pets também. Gente, é uma loucura. Parece que é um espelho aqui falando. Eu estou até com o espelho aqui do lado. Mas é a energia do amor, gente. Eu tenho cinco cachorros, cinco gatos. E eu tenho a Yumi, que é minha orca. Quando eu chego em casa agora, ela começa a rir. E às vezes ela começa a ruivar. E eu tenho a Clarinha, que ela é influencer. Ela tem mais de 100 milhões de visualizações. Porque a gente fez uma terapia junto. Ela tem um programa dela aqui, o Pet Zen. Ah, que lindo. E ela recebeu o reiki com os orgonites. E ela ficou parada. E eu, do nada, coloquei ela para esse vídeo. E bombou. Que coisa linda. Ela dança. Eu fazia dança cigana. Eu chegava em casa, dança, dança. Tem vários vídeos dela dançando. Eu falo para todo mundo que ela é a filha que eu não tive. Porque eu tenho três filhos. Eu tenho uma enteada também maravilhosa. Mas eu tenho a Kika, gente. Que mora aqui. Que é da Karen. E ela, quando eu cheguei perto da Karen, ela vivia nervosa. Hoje é um amor tão grande. Porque você começa a conquistar o animal. E, gente. Olha. A terapia com pets. Ela, às vezes, o pet está sentindo alguma coisa que é sua. Uma doença sua. Sim. Tem muitas pessoas que, inclusive, é uma coisa que a pessoa fala que para bronquite você tem que ter uma tataruga, né? Não é? Não é? Mas só que ela não percebe que qualquer animalzinho que ela tiver ali, o animalzinho está transmutando. O tempo todo. E pegando a energia dela. O tempo todo. Principalmente gatos, né? Gatos são os melhores radiestésicos que existem na face da Terra. E o que você me fala sobre a mesa, por exemplo, a pessoa trabalha com os abortados. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma gatinha que ela resgatou na rua, que ela também ainda se marca, ainda... Ela tem aquele trauma de ficar minhando dentro de casa, chamando os filhos. Você trabalha com a mesa também para encaminhar também os espírituzinhos dos gatinhos? Olha. Que, às vezes, está acompanhando a pessoa. Sim, a gente faz mesa para animais desencarnados. Eu tenho... Eu digo tenho porque ela continua lá em casa. Uma boxer que faleceu há mais ou menos uns três meses. E era a minha filha. O amor que eu tinha por ela e ela por mim era algo, assim, de outro mundo. Você sabe o que eu estou falando com a sua, York. Mas, era exatamente dessa forma. E, quando ela foi embora, eu, por diversas vezes, vejo ela em casa ainda. E eu faço mesa para poder ajudar a encaminhamento. Deixa eu te falar uma coisa. E se eu te falar que o gato que você viu aqui, o Tom, ele é reencarnação do meu outro Tom. É igualzinho. Inclusive, meu Hot Valley trata ele com amor. E ele mamou na minha Poodle. Que isso. E eles se dão super bem. E parece que é o mesmo. Tudo que o outro fazia, ele faz. Assustador, né? Imagina. É uma coisa assim. Cópia de um. Mas, eu vejo várias vezes ela lá em casa. E a mesa, a pet, a gente faz para o animal desencarnado, para auxiliar no encaminhamento. Mas, ela diz assim para mim, não vou ainda não. E nunca apareceu um cachorrinho? Alguém te dando? Ou, de repente, você olhou na rua e teve um amor por um filhotinho? Eu tenho uma lá em casa. Uma outra boxer. Eu sei que ela está lá, já idosinha. Não, eu estou falando agora. Não, não. Tá bom. Depois você me fala. Papo de louco, né, gente? Mas, é. A terapia que você trabalha com a mesa dos abortados, você pode explicar um pouquinho para a pessoa como funciona? Como ela pode te... Sim, sim. Primeiro de tudo, que encaminhamento de abortado é um trabalho de amor. E como algo que envolve um amor muito grande, é claro que não é cobrado. Certo. É uma missão. Nós fazemos. E hoje nós temos muitos professores que fazem. Não só eu, mas eu passei isso adiante. Formei professores que fazem esse encaminhamento justamente para a gente poder criar braços e conseguir atender várias pessoas. Sim. Então, o aborto natural não requer nenhum preparo. É só agendar um horário comigo. A única coisa que tem que ser presencial, esse atendimento e encaminhamento é presencial. Pode vir a mãe, pode vir a mãe e o pai. Eu já tive algumas vezes que eu tive um prazer muito grande de fazer com a mãe e o pai. A gente nunca pode desmerecer a figura paterna. Ela é tão importante quanto a mãe. E... É que a Claudinei aqui, ela tá contando aqui. Chico Xavier conta uma história da cachorrinha dele que voltou em outra. Sim. Sim. Você viu que eu tô certo aí. Tá certo, tá certo, tá certo. E o aborto natural não requer preparo, só agendar um horário comigo. É uma mesa que leva em torno de 20 minutos. Não é nada... Alguns casos demoram um pouco mais, mas normalmente é esse o período. E a gente consegue encaminhar esse espírito, encaminhar essa criança, pra que ele perceba que existe um lugar aonde ele terá outras crianças como ele, pra poder brincar, pra poder se divertir, pra poder refazer toda a estrutura psíquica, psicológica e vários tratamentos que vão auxiliá-lo no futuro a, de repente, voltar, se não pra essa família, pra outra família, mas já pensando em um recomeço. Entendi. E, só do provocado? Pode. O provocado tem que ter um preparozinho que eu passo, né, pra essa cliente. Ela faz um preparo durante 30 dias e, em seguida, a gente agenda e é da mesma forma, é presencial. O grande objetivo é levar a luz pros dois lados. Entendi. Pra criança e pra família também. Entendi. Porque isso, às vezes, a pessoa não sabe o que tá acontecendo na vida dela, a prosperidade não tá indo. Nada funciona. Nada. Nada. Nada, nada, nada. Quando existe um abortado naquela família, inclusive os filhos que nasceram, tá? Eles percebem essa energia e começam, inclusive, a filhos muito desejados, muito amados, trazerem sérios problemas de comportamento e, justamente, porque existe essa obsessão na família. E, quando a gente faz o encaminhamento, eu tenho muitos relatos de famílias que voltaram a se reestruturar, mulheres que voltaram a trabalhar, ganhar dinheiro, a vida começar a fluir, a vida começar a ter essa abertura que a gente precisa e fluir em tudo, não só dinheiro, mas saúde, em todos os aspectos. E, olha só, a minha mestra, Doriana Tamburim, boa noite, minha mestra. Ela trabalha com os abortados há mais de 30 anos e é uma honra ela estar aqui assistindo a gente. Olha só, minha mestra. Que graça. Ela estar aqui, olha, é demais, até emociona. E o seu atendimento também com os pets, como funciona? Então, com os pets é uma outra mesa, né? A mesa pet e os meus clientes, eles chegam até mim porque os donos dizem assim, eu não sei mais o que eu faço pro meu animal sarar. Ou, eu não sei mais o que eu faço pro meu animal ter um comportamento diferente. E a gente começa a trabalhar esse animal na mesa pet, conectamos o animal e quando a gente conecta o animal, a gente conecta a frequência da família toda. Sim. Trabalhamos diretamente com o comando Santos Meral, na parte da cura. E dali a gente tem o entendimento que pode ser um problema físico do local, aonde o animal vive, com energias telúricas, energias desencarnadas do animal e ser humano. Ou problemas, muitas vezes, energéticos e psíquicos do dono que acaba entrando no animal e causando desequilíbrios. E a gente conhece esses latidos sem fim, derrubar comida e água, cachorros e gatos e animais, enfim, muito agressivos. Então, o tipo de desequilíbrio comportamental, isso também, a gente consegue trabalhar na mesa pet e conseguimos trazer mais alívio, conseguimos fazer esse animal, muitas vezes, curar feridas que ele traz no momento em que ele estava na rua, quando ele estava numa outra família. E a gente torna esse animal um grande curador dentro da casa. Certo. E quando você percebeu que você recebia contatos também dos extraterrestres, além do espiritual, como que foi? Me conta aí. Olha, eu sempre digo para o Rodrigo, que eu falo assim para ele, eu falo, olha, se você, por acaso, aparecer um ET na minha casa, eu saio correndo. Certo. E, na verdade, desde o momento em que eu comecei a trabalhar com a mesa, eles estavam presentes o tempo todo. Então, hoje eu tenho algumas experiências, sim, eu tive um problema de saúde muito sério ano passado, eu enfatei. Certo. E uma semana antes, eu tive uma projeção, eu estava numa das naves, que eu não sei de quem, não sei se era comandoção de esmeralda, de quem fosse, e eu senti a colocação de um chip no meu cardíaco. Certo. Eu acordei, liguei para o Rodrigo, na hora eu falei, escuta, tem alguma coisa errada, eu acho que você precisa ver para mim, porque chiparam o meu coração e eu acho que é algo ruim. Certo. Ele fez assim para mim, não é. Não é nada ruim. Está tudo bem. Sete dias depois, exatamente, eu enfartei dentro de casa. E naquele momento eu fiz assim, Rodrigo, você não está vendo o que está acontecendo? Foi do chip. Ele fez assim, fica quieta, você vai ser salva por causa disso, nada vai acontecer. E de fato, eu fui para o hospital, fiz cateterismo, não tinha nenhuma veia entupida, foi apenas um biliscão que eu tomei ali, um infarto por estresse. Certo. Não tinha nada de errado. Mas naquele momento que eu estava passando mal, eu estava dentro da minha casa, esperando meu marido me socorrer, eu vi. Foi o que te salvou realmente, foi o chip, né? Eu vi a presença do ser que, de uma mão longa, assim, compridão, que ele foi ali. Certo. Hoje, vocês trabalham num projeto, né? Semeando Vida em Três Estrelas. E como que é esse projeto? Esse projeto, ele nasceu de uma forma muito maravilhosa. Primeiro de tudo, veio a mesa, veio essa mesa com a Antiquistelare. De repente, começou a crescer, com muitos operadores, muitos professores, e isso se tornou um projeto. Certo. Um projeto que... Mostra para as pessoas um pouco a sua mesa. Mostra, abrange. Essa aqui. Certo. É a mesa. Certo. E esse projeto, ele abrange essa mesa, que é a mesa quântica estelar, a mesa PET. Certo. Além disso, frequência de cura arco-íris, que é uma frequência de cura através das mãos, com cores, com símbolos. E agora, tem também a mesa dos 77 símbolos da prosperidade, que trabalha diretamente com símbolos relacionados a objetivos financeiros. E brevemente, o Rodrigo estará lançando a mesa de umbanda também. Que muito bom! Tá? Então, por que que é um projeto Semeando Vida entre as Estrelas? Porque o objetivo é esse, é resgatar e semear vida entre as estrelas. Buscando, e na verdade, a mesa é um grande chamado. As pessoas olham pra ela e ela é altamente atrativa. Aconteceu isso comigo há seis anos. Eu me apaixonei e falei, meu Deus, o que que é isso? Eu preciso entender o que que são todos esses símbolos, entender a frequência disso, entender o que que isso traz pra minha vida e pra vida de tantas pessoas. Então, hoje é um projeto, por quê? Porque o braço cresceu muito, com várias mãos, vários tentáculos, e nós buscamos... Cuidado que você tá encostando, tá batendo no microfone e o pessoal tá escutando tac, tac lá. Nós buscamos resgatar pessoas e trazer pro objetivo, pra missão, que é trabalhar com transmutação, trabalhar com autocura, com tudo que tudo isso nos permite fazer. Olha, você desculpa, mas a gente tá em cima da hora e olha, passamos bem da hora. Tá bom, né? Eu queria que você deixasse os seus telefones, como o pessoal te achar, porque tá o Caio aí, a gente tem o Caio agora pra... Sim, sim, sim. Tá aí pra ser entrevistado também, né? Redes sociais, Instagram, Facebook, Patrícia Avaro. Certo. Vou deixar meu WhatsApp também? Pode deixar. 11-948-29-16-48. 11-948-29-16-48. Entendi. Gente, qualquer dúvida, eu tô vendo aí que a Ita Costa tá falando, quer entender melhor. Gente, é só procurar a TV Galáctica ou qualquer coisa que eu passo o telefone da Patrícia, passo o telefone do Caio, passo o telefone do Rodrigo. Quem vocês sentiu o chamado de fazer, porque, olha, pessoal, não é porque eu trabalho com a mesa dos acturianos, trabalho com outras mesas, que a gente não vem aqui entrevistar as pessoas de luz, porque nós somos poucos pra formar vários soldados, porque, olha, o mundo é muito grande, então a gente tem que ter que ir trazendo as pessoas pra elas irem conhecendo, porque aqui nós vamos expandindo a consciência, abrindo a energia da espiritualidade, abrindo a energia da ufologia, e vocês sabendo que essa pessoa de luz que tá aqui, que não foi fácil o nosso programa hoje, que ele parou umas três vezes, mas não tem importância, porque a luz, ela incomoda muita gente, por isso que tava desse jeito, mas eu aqui tô muito forte, muito firme, agradecendo muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Agradecendo o Rodrigo de estar toda quarta-feira trazendo alguém aí. Vindo o nosso projeto. Projeto de vocês. E, olha, gratidão por estar aqui. A luz não se divide, ela se propaga. Sim. E independente da ferramenta, a gente trabalha por um único bem maior, então não tem diferença nenhuma. É, se ela usar um anel verde, fica melhor, né? Ops, tchau! Gente, a gente vai pro intervalinho rapidinho aí, tá? E a gente já volta já já. Obrigado, viu? Volte sempre. Vamos embora? Pode. Meu taxista, coitado. Caio, você vai me perdoar. Você vai entrar, não faz? Boa noite, Caio! Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo aqui no TV Galáctico, o programa Cristal Cósmico. Mais uma luz aqui com a gente, gente. Olha só que energia maravilhosa. Ficou aqui essa frequência da Patrícia saindo. E entrando o Caio com toda essa energia maravilhosa. Caio, como tudo começou na sua vida? Eita! Bom, primeiro, muito obrigado aí, né? Pelo convite, pelo convite do Rodrigo também. É um prazer estar aqui. Bom, começar nas terapias holísticas. Eu conheci a Mesa Quântica Estelar. Foi a primeira terapia que eu conheci, né? E foi a primeira que eu me formei, inclusive. Em 2017, eu trabalhei numa empresa onde uma amiga, ela já atuava com essa mesa, né? A Mesa Quântica Estelar. E algo me chamou muito a atenção, né? Na mesa, acabou saindo lá que eu tava com um problema de saúde, mas eu... Mas como assim, né? Eu tô bem, tô tranquilo. E, enfim, fui lá fazer meus exames, meu check-up. E eu tava com colesterol alterado e nem sabia. Eu falei, esse negócio funciona. Esse negócio funciona. E aí, logo em seguida, fui fazer o... Fiz o curso com a Patrícia, né? Patrícia é minha professora. Fiz o curso em janeiro de 2018. No final de 2018, fiz o curso avançado, me tornando professor de Mesa Quântica Estelar, né? E hoje, já trabalho com frequência de cura-cuíris, radiestesia, mesa dos 77 símbolos da abundância financeira. Enfim, o projeto Semeando Vida Entre as Estrelas transformou a minha vida. Mas você também não pensava em ser terapeuta? Como começou tudo isso? Então, eu... Minha carreira profissional, eu sou formado na área de recursos humanos, tenho experiência na área. E nunca me imaginei. Só que desde criança, eu sempre gostei muito de pedras, de incensos, de... Filmes que tratavam de bruxos, bruxas, coisas do Egito. Sempre fui muito apaixonado por essas coisas mais esotéricas, mais místicas. Certo. Mas nunca pensei em trabalhar com isso, né? E aí, o que, na verdade, começou a me abrir para a espiritualidade que eu tenho... Certo. Foi o xamanismo, né? Eu cheguei a frequentar alguns rituais de ayahuasca. Certo. Foi onde eu tive o meu primeiro contato... Quando eu digo o primeiro contato, é o sentir da espiritualidade. Porque eu já ia em templos de Umbanda há um tempo. Certo. Mas não sentia arrepio de nada, não sentia nada. E ia, fazia as minhas consultas e tudo bem. Porém, depois do xamanismo, abriu para a minha espiritualidade. E aí, foi logo em seguida, coisa de meses, que eu conheci a mesa quântica estelar. E já entrei nesse caminho sem volta. Nossa, mas... Você entrou no xamanismo e entrou na Umbanda. Como que foi sua vida sentindo o toque do tambor? Tanto no xamanismo, porque vem a frequência do tambor. Pum, pum, pum. Quando você bate fora é para quebrar a magia, né? É, exatamente. É algo que... Quando... Depois que eu passei pela experiência no xamanismo, algo se afinou. Parece que os chakras deram uma escancarada. Certo. Agora você vai entender o que é isso, né? Então, aí sim eu comecei a sentir a vibração do tambor, das músicas, das próprias terapias. Certo. Começou a abrir um caminho, um canal de sentimento espiritual, que no fundo, no fundo, eu sempre acreditei que existia, mas nunca tinha experimentado nessa encarnação, pelo menos. Certo. Não tinha sentido tão fortemente. Você me falou sobre a mesa que se chama arco-íris, né? Essa mesa, eu sinto que ela é muito ligada a você, né? É, na verdade ela não é a mesa. É a frequência de cura arco-íris. Como que é? A frequência de cura arco-íris, ela é uma terapia que ela trabalha com a imposição de mãos. Ela trabalha com todas as cores do arco-íris, com alguns símbolos específicos, né? E o que que ela faz? Ela, ela, nós passamos por decepções nas nossas vidas, seja dessa encarnação ou de encarnações passadas, e nisso a gente vai criando bloqueios, porque a gente não quer passar por aquilo de novo. Certo. Né? Então, quanto mais a gente vai passando por essas situações, energeticamente cria-se uma camada protetora em volta das nossas células e nos impedindo de receber essa energia ruim. Porém, essa camada energia negativa, ela também impede da gente receber as energias boas. Então, o que que acontece? Quando a gente trabalha com a frequência de cura arco-íris, nós quebramos essa camada energética, neutralizamos uma parte das células e enviamos informações positivas, para que ela consiga receber melhor uma terapia holística, um tratamento, seja um tratamento com um médico, com um psicólogo, que ela consiga receber aquela informação, aquele tratamento de uma forma muito eficaz. Mas, justamente por conta dessas camadas, tem uns que sentem, vai fazer uma mesa quanticelar, uns percebem o efeito mais rápido, outros demoram um pouco mais para perceber, justamente por conta dessas células, dessas camadas, né? Nas células. Então, essa terapia, ela acaba tirando, tirando essas camadas negativas e enviando informações positivas. E você trabalha com a cura também dos incensos? Você mexe com o incenso também? Não, incenso, eu não trabalho com terapia de incenso, mas assim, eu vou te falar que incenso é estoque em casa. Não, porque eu senti em você, olha, na hora que você falou do arco-íris, vou falar o que eu vi. Eu vi você cuidando da pessoa, passando incenso nela, fazendo energias, sabe? Como se fosse um arco-íris passando de cima a baixo e a pessoa saindo diferente, entendeu? Talvez esteja no meu caminho aí também, né? Hoje eu tenho um entendimento de que a nossa espiritualidade é infinita, né? Nossas possibilidades de cura, de harmonia, de equilíbrio, elas são infinitas. Então, hoje a gente vê quantas mesas quânticas, quantas mesas radiônicas a gente tem no mercado, quantas pessoas trabalham, por exemplo, com sementes, com florais e tantas outras coisas. E por que não com incenso? O que falta nas pessoas hoje, que você falou sobre várias mesas, sobre tudo, porque inclusive as pessoas às vezes perguntam pra gente, por que você cobra? Só que a pessoa não nota como é difícil a gente ter esse estudo, né? Porque tudo é um gasto, né? É, eu vou te falar, em todas as áreas, né? E eu vou te falar que hoje, eu tendo conhecimento agora, olhando como terapeuta, o tanto que a gente estuda, o quanto que a gente se dedica e o gasto de energia que a gente tem, que é algo que é impagável, né? Então, é assim, quando você vai falar um valor de um atendimento, olha, o valor é tal. Só que não é o valor, é o preço. O preço é tal, mas o valor, ele é imensurável. Porque muitas pessoas, elas chegam pra mim com... Ah, olha, eu quero conhecer essa mesa, eu estou com problema, não sei o que está acontecendo na minha vida, ou estou sofrendo de depressão, ou estou com problemas financeiros, problemas de relacionamento. Certo. E tem pessoas que tem uma mudança, mas tão grande, mas tão grande, que o valor que... O preço que se paga... É ilusório, é ilusório. Não tem nem comparação. Certo. Não tem nem comparação. Então, eu acho que as pessoas esquecem um pouco de valorizar os profissionais que... E uma outra coisa que também é um... Como se diz, a gente está aqui batendo um papo mesmo. É um papo mesmo. Você não acha que as pessoas, falta fé nelas? Porque, por exemplo, você está cuidando dela, pode você... Por exemplo, você está lá com as suas mãos, transmitindo a energia do arco-íris pra ela, e a pessoa fica parada olhando pra sua cara e falando assim, mas o que esse cara está fazendo? Sabe? E ela não tem fé. E aí, ou se não, a pessoa faz uma mesa com você, e ela daqui duas horas te liga, então, você tem algum feedback pra mim? Você pode falar o que a mesa mostrou mais alguma coisa? E ela te chama de dois em dois dias, de três em três dias? Não sei se acontece com você. E é assim, às vezes ela não tem o merecimento e ela não tem a fé, não é? É, eu acho que... Acho que são dois pontos. Que é um problema da humanidade hoje. A falta de fé, que eu acho que as pessoas... Muita coisa é da boca pra fora, mas e aquele brilho nos olhos? Será que ela está dentro de um terreiro, dentro de uma igreja, dentro de um templo? E brilha os olhos. Dentro do coração dela. Dentro do coração dela, será que é aquilo? Será que não é só algo da boca pra fora? Então, as pessoas não param pra sentir isso. Ou o inverso, o fanatismo. As pessoas... Porque são extremos, isso desequilibra muito as pessoas. Então, as pessoas, elas ficam... Ou elas ficam céticas, ou elas ficam fanáticas. E isso acaba atrapalhando muito. Tanto que na mesa quântica estelar, uma das coisas que a gente... Que sai muito, pelo menos nos meus atendimentos, é a falta de fé. É a falta do cuidado espiritual. É a falta de encontrar algo que esteja na missão espiritual dela mesma. É assim, às vezes a pessoa, ela frequenta uma igreja e tá bem e tal. Mas será que o lugar faz bem? Será que o brilho dos olhos tá tendo? A alegria do coração? A fé real? Porque às vezes a pessoa, ela tá ali orando, vai deitar pra orar, pra rezar, pra fazer uma prece. Ela dorme no meio da prece. Verdade. Então, acho que as pessoas, elas... Às vezes é muito da boca pra fora. Eu tenho fé, eu sigo uma religião tal, eu sou tal coisa. Acontece muito com o terapeuta também. Porque acho que tem uma varinha mágica nas mãos. Mas não é bem assim. Então, a gente... As pessoas precisam começar a olhar pra ela. O que realmente faz bem? Todos nós que somos terapeutas, tem alguém que cuida da gente? Eu tenho alguém que cuida de mim? Sempre. Eu tenho alguém que cuida de mim? A Patrícia tem, que tá ali na... Sem dúvida. Você tem. Porque a gente tem que ter, gente, alguém que cuida da gente. Porque nós somos humanos. Nós erramos também. Nós também temos nossa vida particular. Nós casamos. Temos filhos. Temos coisas erradas que às vezes os filhos fazem. Ou às vezes as pessoas ficam julgando a gente pelo que a gente tem. Que às vezes nem tudo vem pela terapia. Que a pessoa vê você mudando de vida. Pensa que é porque você tá um terapeuta. E a sua vida tá crescendo. Porque você tá cobrando caro demais. Porque não sei o quê. E só que ninguém vê que você trabalha de terapeuta ali. Mas você às vezes trabalha num banco. Às vezes você trabalha em outro lugar. Exatamente. Hoje eu, por exemplo, minha rotina é uma loucura. Eu trabalho em uma empresa. Trabalho na área de recursos humanos. Dou aula no final de semana. Atendo à noite. Então, assim, é uma loucura. Mas é uma maravilha. Eu falo que muitas das pessoas esquecem. Porque às vezes a gente abre mão de uma festa de família. Num final de semana pra dar aula. E tantos outros eventos que às vezes a gente gostaria de participar. Às vezes um casamento de um amigo. Por quê? Porque a gente dá aula. Porque a gente atende uma pessoa. É o que eu tô falando. Às vezes as pessoas enxergam uma mesa quântica como uma varinha mágica. Mas é assim. Não há terreiro. Não há igreja. Não há mesa. Não há reiki. Não há nada que possa transformar a sua vida se você não começar a mudar. As nossas ações é o princípio de tudo. Não existe milagre. Existe uma ajuda. Uma, vamos dizer, uma... Existem os facilitadores, os fatores facilitadores, mas a nossa parte. Se a gente não faz a nossa parte, a nossa vida não muda. Olha, tem o Ita ali que ele tá falando lá. Quando buscamos a entender a espiritualidade, começamos a viver intensamente. Depois ele colocou, o mesmo Ita, só acha caro o trabalho de vocês quando são pessoas que não acreditam no poder divino que cada um tem. Olha que maravilha. E é interessante isso que o Ita tá falando. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas vêm numa sessão de mesa quântica estelar com uma expectativa... Vou sair transformado. Mas é aquela questão, né? Ela saiu lá na mesa. Duas, três ferramentas. Olha, você precisa cuidar da sua espiritualidade. Tá. E ela faz o quê? Uhum. Ah! Aí chega um amigo dela. Então, vamos ali numa igreja? Olha, vamos ali no terreiro? Vamos conhecer um templo? Aí, não, não, não. E a pessoa quer mudança? Gente, eu não sei se já aconteceu com você. Por exemplo, tem pessoas que passam com dez pessoas diferentes. Mas a primeira pessoa que passou foi com você. Só que quando ela recebe lá na frente, que seja sete, oito meses depois, ela acha que foi a última pessoa que ela passou que cuidou dela. Mas sendo que a primeira começou a mexer com as raízes, com a energia dela ali. Você concorda comigo sobre isso? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Porque é um processo. Não existe, eu costumo dizer que não existe uma mesa melhor ou pior. Não existe. São complementares. A pessoa vai lá fazer uma mesa arcturiana, vai fazer uma mesa quântica estelar. Cada uma vai trabalhar numa frequência diferente. É lógico. Então, é complementar. Então, eu não posso ir lá fazer uma mesa arcturiana e esquecer de todo o meu trabalho com a mesa quântica estelar. Não. Inclusive, às vezes as pessoas, elas percebem o efeito, uma mudança, mas elas não associam ao trabalho terapêutico. Uhum. Eu falo por mim mesmo. Eu tive dois infartos que eu estava falando para vocês. Eu fui curado pela mesa quântica estelar. Fernanda da Karen. Só que também a Karen foi aprender magia divina para tirar a magia de mim. Automaticamente eu conheci um pai de santo Que mora aqui perto Que eu não frequento lá, tem uns dois anos Mas só que ele me abriu a minha mente E automaticamente eu comecei a ter mais fé em mim E eu falei, tá na hora de eu dar um tempo Porque a gente se esforça demais Ajudando as pessoas E esquecendo de se cuidar Sem dúvida Por isso que hoje eu falo que eu Tenho um terapeuta que cuida de mim Eu tenho, se eu precisar benzer Eu tenho lá no Ibu também quem me benze Então, quer dizer, a gente tem que procurar as pessoas Sem dúvida Tanto que na mesa quanticelar Antes a gente fazia uma mesa de egrégora familiar Nós podíamos fazer para os nossos clientes também Só que isso foi vetado, por quê? Porque a gente cuida da família, dos ancestrais, das pessoas E o nosso, a gente não trabalha Então foi vetado Hoje nós não fazemos Nós não temos autorização Para trabalhar com a egrégora familiar Dos nossos clientes Somente para nós Justamente por esse motivo que você falou Caio, você que foi uma pessoa Que tem uma experiência grande sobre isso Como a pessoa percebe que ela Está iniciando uma depressão Que ela está tendo uma depressão? Olha, é assim Os sintomas da depressão Eles são São vários E muitas das vezes As pessoas não percebem Muitas das vezes A pessoa não tem vontade de sair Às vezes ela chega num estágio Que ela não quer ver ninguém Às vezes a única coisa que ela quer É ficar deitada no quarto escuro E dali não levantar Certo Mas existe o caso Que a pessoa Ela sai Ela socializa Mas dentro dela Ela não Ela se olha no espelho Ela não se acha bonita Ela não Não se ama Ela não Fé em Deus O que é isso? Mas Deus não está fazendo nada por mim Né? Então São vários sintomas E O que é muito bonito Que a mesa quanticelar Ela trabalha É justamente essas estruturas Porque uma pessoa Que entra numa depressão Ela perde as estruturas Elas perdem Ela perde E se ela não cuida Aí vem uma síndrome do pânico Às vezes um suicídio Num caso extremo Né? E isso é muito importante De ser falado Né? Então a mesa quanticelar Ela trabalha exatamente As estruturas da pessoa A estrutura energética Então ela vai religar Ao espiritual Por isso que é muito bonito Eu trabalho com pessoas Que normalmente tem esses sintomas A mudança que acontece Fé Amor próprio São os dois alicerces Que nós temos Que eles não podem ser balanceados Porque aí a gente não trabalha Aí a gente pega uma magia negra Um chip Um implante Um trabalho feito Uma inveja Um olho gordo A gente dá espaço Para potencializar Esses sintomas da depressão É verdade Né? Então Eu posso te dizer Que na mesa quanticelar Uma pessoa que sofre de depressão Ou síndrome do pânico Elas tem muitas Muitas mudanças E você falou Várias coisas aí Inclusive o inconsciente Da pessoa Nossa Esse inconsciente Que traz a maior depressão Do mundo Que ela se cobra muito E ela se sabota Muito também Exato E a mesa também trabalha Nesse âmbito Então por exemplo A gente vai trabalhar Crenças limitantes Que ela tem Né? Formas, pensamentos Coisas que ela não consegue Se desvencilhar Que é a obsessão mais comum Que é a auto-obsessão Né? Então Ela Vem tirando isso Para facilitar Com que ela se reerga Mas Ainda assim Existe muita Auto-sabotagem E a mesa Ela vem trabalhando Para que isso seja Diminuído Né? Mas é aquele negócio Que eu falei Existe o 50% Da mesa Mas existe o 50% Da pessoa É lógico Então a mesa Ela dá um empurrão Mas se a pessoa Deu um mês De tratamento Ela ainda está Sobre o efeito da mesa Mas ela Pensar Porque eu não presto Porque eu não mereço Ser feliz Porque eu vou lá Ah não Mas eu estou com preguiça Entende? Não vai adiantar Ela volta É um retrocesso E aí onde É o trabalho Mais Mais complicado Né? Porque muitas das vezes A pessoa vem fazer Uma sessão de mesa Quântica estelar Esperando um milagre Mas ela não vai Num psicólogo Por que? A mesa quântica estelar Ela não substitui Um psicólogo Ela não substitui Um médico É uma terapia Complementar Então se ela vai Ela está passando Por um processo De depressão E ela já está Fazendo tratamento Com um psicólogo Não tenha dúvidas Que o resultado Com a mesa quântica estelar Será muito maior Esse ano É um ano de nanã Nanã é frequência Então eu falo muito Para as pessoas Que as coisas São cortadas Da vida dela Para surgir coisas melhores E o que ela está Passando hoje Por exemplo Ela fala O meu filho Ele está muito respondão Ele não escuta Só que Às vezes A mãe E o pai Não sai do telefone O filho está tentando Falar com eles E eles não escuta Então o filho Começa a ficar Que nem o pai Que nem o pai E hoje Existe o roponopono Que ele trabalha Isso com a pessoa Para a pessoa Pegar e Começar a se olhar É fácil Eu jogar a culpa Ô Caio Eu estou desse jeito Porque você Caio A culpa é minha A culpa é sua Não Aqui estava caindo direto Olha É culpa desse computador Que não presta Não Espera aí Mas quem operou Quem operou Quem está operando O computador Exatamente O que tem que fazer Desligar todos os fios Vamos religar de novo Espera aí Tem algum Alguma parte desse fio Que está quebrado Em algum cantinho E você não conferiu antes Isso Isso se chama Autoresponsabilidade É eu trazer para mim O que é de minha responsabilidade É lógico Então Esse é o mal das pessoas Mas na psicologia Inclusive É muito falado isso Como um mecanismo de defesa Eu tenho esse problema Mas eu coloco no outro Eu materializo no outro Eu espelho no outro Porque eu não admito Aquilo que eu tenho Eu não aceito Que as pessoas falem Que eu tenho aquele problema Então eu passo para outra pessoa É um mecanismo de defesa Que a gente tem natural Porém Daí onde a gente vem Você falou do roponopono Que é sensacional E é algo que indico Para os meus clientes Inclusive É assim A transformação Quando eles começam A trazer essa responsabilidade Você traz a responsabilidade E muda Porque você tem consciência Você adquire consciência Daquilo Daquele problema Eu tenho um problema Quem é o responsável Eu sou eu O que eu preciso fazer? Isso É verdade Então eu faço E uma outra coisa A pessoa passa Na mesa quântica estelar Aí ela pega Passou com você Maravilha Aí ela sai dali Vai escutando Uma música Bem estourada Dentro do carro Alta Primeiro cara Que passa na frente dela Ela não para Para a pessoa Passar na faixa branca Ela pega e grita Aí daqui a pouco Automaticamente Ela chega na casa dela Vai assistir Aquelas novelas Que é a maior sacanagem Que tem Vai assistir Aquelas comédias Que a gente está falando A maior palavrão Aí na hora de dormir Fala Nossa Hoje é dia de Assistir um filme Aí já começa Tiroteio Morte Não sei o que Aí no outro dia Ela fala Te liga Fala assim Nossa Você não sabe Eu caio Eu tive um pesadelo horrível Eu não sei o que foi Mas peraí Você fez o que Quando você chegou Na sua casa? Exatamente Isso é muito engraçado Porque É o que eu falo Muitas das vezes As pessoas elas Querem a mesa Querem fazer mesa Ou reiki Seja lá o que for Só que Elas esperam um milagre Elas esperam Que a gente vai pegar Uma varinha mágica Um, dois, três Sim, salabim Transformou a vida nela Só que aí é o que acontece Muitas das vezes Ela Ela mesmo Ela paga por um tratamento Faz um tratamento Ela sabe Ela tem consciência Do que precisa ser trabalhado Porque a mesa mostra tudo E aí Por exemplo Olha Você precisa ter uma Sei lá Uma qualidade mental Precisa cuidar Ter uma saúde mental Vai meditar Vai Aí a pessoa passa no trânsito E xinga o motoqueiro Aí vai lá assistir um filme de tiro Um filme de terror E seja lá o que for Ela bagunça tudo Então ela não está seguindo Então ela realmente não está disposta A fazer a parte dela E aí é onde Ela acha que a mesa vai Fazer a mágica Mas não A gente tem que ter essa responsabilidade Porque em tudo que a gente faz Se a gente não der o passo Não adianta A gente não sai E a maioria das pessoas Que procuram a gente Ela procura porque Ela não sabe se amar Ela não sabe se gostar Nossa E ela fala assim Ai O meu marido me bate Minha mulher só me xinga Não sei o que Larga do cara Pô Larga do cara Mas quando você abre a boca Porque é assim Nós temos a evidência A intuição Você mesmo Você tem uma visão Pelo coração Você é muito intuitivo De mim Que eu sinto Então E você sente aquilo E fala pra pessoa Olha Meu Não está dando certo Procura a sua vida E a pessoa não quer escutar aquilo Ela quer pagar pra você Ajudar ela Pra ela ouvir o que ela quer Não Aquele cara vai voltar pra você Não Aquela mulher vai voltar pra você Exatamente Você vai ganhar o dinheiro Não pode Vai dar certo Mas é assim É aquele negócio A pessoa vai buscar uma terapia Comigo Eu não floreio muito Eu vou falar o que saiu E o que a pessoa precisa ouvir Não o que ela quer ouvir Se ela quer um tratamento Ela tem que ouvir o que eu tenho a dizer Então se ela está passando por um Problema de relacionamento abusivo Ou o que seja Ela não consegue largar Procure maneiras Procure estrutura Porque muitas das vezes A pessoa está numa situação vulnerável Mas assim Procure estruturas pra você sair daquilo Né Que seja Abrir um BO Né Enfim São N formas Que a pessoa pode procurar Pra ter uma estrutura E sair daquilo Né Então É É muito complicado Porque as pessoas Muitas das vezes não seguem E como Mudou a sua família Você começou a ajudar eles Nossa É assim Depois da Que eu conheci a mesa Com Antiquistilar É até engraçado Que em mim mudou É O meu equilíbrio emocional É Ele Hoje as pessoas gritam Querem discutir Eu Tudo bem Não é algo Não é um problema meu Você já viu Um terapeuta ariana Ariano Sou eu Não preciso falar nada Não preciso falar nada Preciso Então Exatamente Então É assim Acho que relacionamento Dentro de casa Muda Porque quando a gente muda Começa a mudar Nossa vibração Ela se espalha Ela se propaga Né Então É Tudo muda Relacionamento muda Sabe E aí a pessoa Chega Passou com você Quando você chega na casa dela Ela não tira o lixo da cozinha Ela O banheiro dela é tudo espalhado Você entra no carro dela É tudo jogado Né Ela vai falar com você Você olha pra ela Assim Ela tá com aquela cara de sono Porque ela fica até tarde Com a televisão ligada direto Como tá falando o Ita aqui Né Muitas pessoas deixam a televisão ligada Pra Tipo Achando que aquela Aquela sintonia Aquela frequência da televisão Vai ajudar a ir dormir Pelo contrário Imagina É um portal gigantesco É um portal ali Se a gente não toma cuidado Ele acaba mais nos atrapalhando Do que ajudar É verdade Lógico Tudo depende do conteúdo Mas ainda assim A televisão é um portal gigantesco E hoje você atende Em algum espaço holístico Você atende na sua casa Você tem um escritório virtual Como você Hoje eu faço atendimento Presencial Presencial Eu posso ir até a casa da pessoa Eu tenho um local na Avenida Guarapiranga Que eu consigo atender também Aí aulas Normalmente eu dou EAD também Por Skype Por Skype Também Aí depende Porque aí tem alguns locais específicos Dependendo da turma Que aí eu fecho alguns lugares Pra poder dar aula Então é muito variado A gente vai se adequando um pouco Ao que o cliente precisa Por exemplo Outro dia eu atendi um rapaz do Japão Então a gente fez por sessão Por vídeo Pelo WhatsApp Então Atinge qualquer lugar Então a gente vai se adequando Hoje A pessoa tem muito medo Medo Do medo Do medo Do medo De ser quem ela é É Exatamente Eu tive um problema Com isso também Eu sou muito medroso Eu tinha muito medo De mudança E de aceitar a minha espiritualidade Muito medo Mas depois que aceita As coisas fluem muito melhor Não tem nem Como comparar A mudança que é Quando a gente aceita É um guerreiro desse Com arco e flecha na mão Ninguém pode né Ninguém pode Ninguém pode né E de repente Quando vem Vem os raios Vem os trovão E vira do outro lado Ninguém pode também né Com certeza Depois que a gente aceita Que a gente perde esse medo Porque a gente tem medo do que? Do desconhecido Você alguma vez Na sua vida Você já teve esse lado No budismo Alguma coisa assim? Olha O budismo sempre foi algo Que eu tive muita curiosidade Mas eu nunca cheguei A frequentar Eu conheço amigos Que são budistas E tudo mais Eu sempre tive vontade Mesmo De conhecer Mas nunca Enfim Sabe Deus por que né Nunca tive Essa Esse primeiro passo Para ir até um Um templo budista Mas Tenho muita vontade Gente Vou falar para vocês Daqui da vontade Olha Da vontade De ter uma hora Com o Ita A Patrícia saiu daqui Uma hora Da vontade De ter E falar assim Quero mais Que eu vi que todo mundo aqui Sabe O pessoal está ligado Desde o começo Ao fim O Ita Especialmente Está aqui com a gente Direto Sabe Ele deve ser Um maravilhoso Terapeuta Com certeza Quem sabe Eu não venho aqui né Porque ele está Sabe Ajudando a gente aqui Ajudando a gente Nas perguntas Nas respostas Mas Quando você teve De 6 a 7 anos O que aconteceu Que você brincava Que você cuidava Cuidava das pessoas Já atendia Quando você sentia Alguma dor Da sua mãe Do seu pai Você ia Colocava a sua mãozinha E conta essa história Olha Eu vou te dizer Que eu não Não tenho uma lembrança Consciente Dessa época Mas eu sempre Fui uma pessoa Que eu Eu sempre gostei De ajudar as pessoas E nas dores Né Meu Dá pra reparar Eu não sei Só vem gente aqui Vem mais médico espiritual Aqui do que tudo Aqui está louco A nave Santos Menal Deve estar aqui do lado Deve estar aqui Porque aqui é um pronto Socorro espiritual O Galáctica É um pronto Socorro espiritual Que aqui a gente trabalha Com as pessoas também Como se diz A gente é um É Como eu falo pro pessoal A nave A nave dos acturianos Fica em cima aqui A gente tem os rancor Os leão Que cuidam lá de fora Os cabeça de cachorro E também os cabeça de ave Que fica lá fora Eu falo assim Minha mulher sempre fala O nome certo Mas eu nunca lembro Peço sempre A minha mãe Sara Santa Sara Pra ajudar Gente É uma frequência Muito boa de vocês Você vê O nosso programa Era pra ir Mais tarde Porque tinha as pessoas Que precisavam escutar Era agora Nesse horário Não era antes do horário Não tem jeito Tudo acontece No momento Que tem que acontecer Às vezes eu gosto Às vezes as pessoas Duvidam um pouco disso Mas Às vezes até quem Não é muito espiritualista Acaba acreditando nisso também Você trabalha com cristal também? Olha Então Cristal é um negócio Doido na minha vida Porque eu amo pedras Amo cristais Eu tenho muita vontade É uma coisa que está Nos meus planos De trabalhar com cristais Mas já disseram pra mim Que eu vou ler pedras E não sei das quantas Então a gente só vai Esperar no momento Também pra Pra desenvolver Mas eu amo pedras Meu cristal aqui Meu amuleto Especial É um escudo Certo E como foi Dos seus 19 anos pra cá A sua história Pra você ser um terapeuta Que você começou Já pulou direto pra mesa Como foi seu chamado? Olha Acho que depois dos 19 Foi quando eu fui A primeira vez Num terreno de Umbanda Então querendo ou não Pronto Chegamos Começamos a chegar Então Depois disso É É o que eu falei O meu Toda a minha vivência Eu sempre gostei muito Dessa Dessa parte esotérica Sempre gostei muito De incensos Mas depois Que eu me tornei adulto Depois dos 18 A 19 Isso ficou muito mais forte Não tenho dúvidas disso Era um negócio Era um negócio de ver Um banquinho de incenso Opa Vou ali É 60 70 Quanto De incenso Né E pedras também Orgonites Então A partir daí Foi onde começou Muito mais fortemente As coisas se alinharem Adentro da minha missão E já falaram que Muito em breve Essa parte de A parte empresarial É por pouco tempo Que a minha missão É realmente trabalhar Somente com as terapias Eu falo pra você Que até maio do ano que vem Você só está mexendo com isso Opa Opa Você vai com o presente de aniversário Em maio É meu aniversário Então quem sabe Mas é uma ideia que eu tenho Tanto que eu tenho A página Forças da Luz E justamente o que você falou Quando eu estava falando com a Patrícia Que não é uma força só Não é uma energia só Tudo se complementa E tudo se propaga Então A gente A ideia É propagar realmente Essa luz E trabalhar só com isso Dar aula Coisa que eu amo fazer A minha paixão é dar aula Como diz Essa luz só pode ser Jesus Não é só Só Então A ideia É sim Eu trabalhar Sempre focar Nas terapias Dar aula Acho que o conhecimento Ele tem que ser Transmitido Eu falo que é assim Quanto mais você aprende O mal está aprendendo Então Cada dia A gente tem que buscar Novas ferramentas E as vezes A gente buscar Até o lado As vezes a pessoa Está pensando Que você vai pegar O pêndulo Está ali O espírito Ele vai pegar Com o lado esquerdo Dele Você pega com o direito Exatamente Vou começar A mesa diferente E é mudando Porque eles vão aprendendo Só que eles não se tocam Que nem As vezes a pessoa fala Você trabalha com a vela Azul de Arcanjo Miguel Eu falo Não Azul petróleo Você trabalha com a vermelha A energia não Trabalha com a dourada Trabalha com a preta não Trabalha com a cinza É mudando Vamos dizer assim Que é uma competição Que a gente tem que se proteger É lógico Então quanto mais eles conhecem A gente tem que conhecer o dobro Oita Eu queria ficar muito tempo Com você aqui Mas eu queria que você deixasse Faltar 5 minutinhos Para a gente encerrar Deixasse seus telefones Falasse O que você tem Dos seus projetos Como você pode estar ajudando Essas pessoas com depressão Que eu vi que você Entende muito Dessa parte Bom Não tenho dúvidas Para quem sentir o chamado Tem turma aberta Curso de mesa quântica estelar Dia 23 e 24 de novembro Então para quem quiser Vai ser um curso presencial Acontecerá em Moema Na zona sul de São Paulo Então quem quiser Só entrar em contato Quem sentir o chamado Atendimentos também Quem quiser O meu telefone é 011-964-666-0561 E o que eu posso deixar De mensagem É que as pessoas Não esperem Não vão pela dor Que era isso Que a Patrícia Também falou anteriormente Acho que Quando você vai Pelo amor As coisas fluem Muito mais naturalmente Quando chegar Daqui a alguns anos Não tenho dúvidas De que a vida Estará muito melhor Como a minha está hoje Porque Às vezes a gente Quer postergar Não, não é a hora Não, não sei o que O medo da família Isso acontece muito Mas não esperar É fazer aquilo Que está dentro Do seu coração Porque a nossa evolução Ela é individual A luz é uma só Mas a nossa evolução Ela é individual Independente do que Fulano acha Fulano não acha Acha que é errado Acha que é macumba Acha que é Enfim É não se importar E seguir Então vai fazer O curso de mesa Quântica estelar Sim Vai começar a fazer O atendimento De mesa Quântica estelar Sim De frequência De cura Coíris A mesa Arcturiana E seja lá o que for Mas é não esperar Não esperar ir pela dor O autoconhecimento Ele é É contínuo Lógico Inclusive esse final de semana A gente tem curso Da mesa Dos arcturianos Aqui da Karen Rodrigues Dia 26 Ainda dá tempo Eu acho que tem Duas ou três vagas só Mas A gente está firme aí E agradecendo Assim A presença de vocês Aqui da Patrícia De você Eu não sei gente É tanta celebridade Cada quarta-feira Vem o pessoal Com mais luz Mais luz Adora O Dorinho está até Deixando um óculos Aqui Eu não sei nem onde está O óculos aqui gente Eita Porque eu tenho que ter O óculos aqui Porque a luz deles é demais Então tem que colocar Para mim sentir E isso gente Que eu estou falando Não é deboche É verdade Porque Deus me deu o dom De ver o lado dele Material E o lado dele Espiritual Dela também Então eu vejo Os dois lados Eu vejo a pureza No olhar dele Olhando Sabe com carinho Para mim Respondendo as perguntas Sabendo que aqui Gente Não é um programa É uma casa Onde eu recebo Meus amigos Porque eles dois São meus amigos Agora Onde eu recebo Cada pessoa Aqui toda quarta-feira Não é um programa É uma casa Onde a gente Faltou o cafezinho Mas tinha água O Dorinho andou correndo Por causa dos computadores Arrumando Mas E não tem dúvidas Tudo muito confortável A vida é assim mesmo Eu vou aproveitar Até esse momento Para agradecer Ao Rodrigo Campos Por ter sido Esse canal De transformação Na minha vida E sei que é De muitas outras pessoas E da minha mestre Patrícia Varo Patrícia Vem aqui Eu sou Finalzinho Eu sou É Tieti Sabe Tieti É Tieti Meu amor Sou grato Eternamente Por essa transformação Que aconteceu na minha vida Se não fosse eles Enfim A gente ia se reencontrar Em algum momento Por aí Mas aconteceu dessa forma Foi uma forma linda E também De conhecer você A Karen Sensacional Eu sou eternamente grato Estou chegando aí Já vou fazer a janta Já A louça Vou fazer tudo direitinho Porque gente Olha É frequência Se você Tem que aprender A ser cigano Vou lavar a louça De repente Ela vai fazer um sanduíche E tudo é assim Gente É a frequência Como você estava falando Não é isso? Exatamente Mas a Leôa está lá Te esperando A Leôa está Gente Eu sou um bom Gervador Todo mundo falava Que mulher nordestina Que era brava Mas meu amigo Chilena Vou te contar Aqui nos bastidores Os bastidores Aqui que o negócio É brava A mulher é brava Mas eu gosto disso Mas ser feliz É o que importa Porque a mulher brava Ela fala a verdade Para você Ela não fica te enrolando E o homem bravo também Mas não bravo Veja bem Não é que a gente fala Bravo Não é de te agredir Com palavras Nem de te agredir com coisa Bravo O que a gente fala É assim Ela gosta das coisas certas Eu também gosto das coisas certas Você gosta das coisas certas Patrícia também E isso faz o que? O mundo ser certo Sem dúvidas Sem dúvidas E nós viemos aqui Para espalhar Certeza pro pessoal Sem dúvida Sem dúvida Deus te abençoe Muito obrigado Muita luz pra você Amém E que o Xos Esteja junto com você Com esse xamã muito grande Que está aí do seu lado Gratidão Gratidão mesmo Muita luz E galera Muito obrigado aí Pela audiência Gratidão A gente se vê em breve Aguardo vocês no curso Obrigado pessoal Beijo no coração Gratidão E até quarta-feira que vem Com mais dois terapeutas aí É segredo que é Eu só coloco um dia antes É fera Tchau pessoal Obrigado